Touro. Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. A intervenção de um colega irá ajudá-lo a terminar um projeto em andamento que está provando ser pesado. Você vai melhorar a sua forma deixando o passado para trás. Você precisa se superar. Humor. Você terá a chance de aprender sobre si mesmo através de seus relacionamentos hoje. Amor. Todos os tipos de sucesso são possíveis hoje. Mesmo a tarefa mais difícil se torna fácil. As pessoas em torno de você devem saber o que está acontecendo. Você vai fazer as pessoas sentirem inveja porque sua ousadia está dando resultados. Dinheiro. Você está no fim de uma fase. Aproveite para elaborar um relatório financeiro objetivo das últimas semanas. Trabalho. Você finalmente será capaz de mudar de rumo. Talvez você seja obrigado a entrar em detalhes técnicos. Tenha um bom dia Touro. Até amanhã.